E aí pessoal, beleza? Eu sou o Jeff, esse é o nome do canal e eu estou aqui para trazer um vídeo, uma dica para você, para você já se adiantar, para você que tem mais de 20 ou 30 contas no COFAS, para você já se adiantar e já catar o teu código, quando chegar o evento você já está tranquilo, beleza? Quando chegar a colaboração você já está tranquilo, como é que você vai fazer? Vou deixar o link, todos os links aí para você, tá bom? E você vai precisar de pedra, papel, tesoura, não, você vai precisar de navegadores no seu computador ou no seu celular, beleza? O que você vai fazer aqui? O link do e-mail temporário é esse aí, eu vou deixar aí, você pode clicar aqui para poder você copiar o e-mail, beleza? Cliquei ali em copiar o e-mail, aí você vai no site, se você utilizar o mesmo navegador no site, é bom que você abra uma janela anônima, tá bom? Então, eu vou jogar ali o e-mail ali novamente, naquela parte ali onde tem que colocar o e-mail, vou marcar a opção Google Play, vou marcar a opção que eu concordo com os termos, vou clicar em Google Play e aí eu vou clicar em receber o código, né? Beleza? Receber o gift, aí beleza, vou clicar ali e o e-mail vai chegar aqui. Aí o que eu vou fazer aqui, ó, vou criar uma lista, vou criar um bloco de notas, se você não tem um bloco de notas, né? Todo celular tem um bloco de notas, mano, todo celular tem um bloco de notas, se você não tem, é um aplicativo muito útil para você se organizar na sua vida. Então, vamos lá, eu vou abrir o e-mail aqui, né? Vou clicar no e-mail, vou abrir o e-mail, vou pegar o código, ó, pá, peguei o código, coloquei ali, certo? O código tá ali guardadinho. Aí, o que eu vou fazer aqui agora, ó? Venho aqui, clico em atualizar novamente, certo? Cliquei em atualizar, vai trocar o e-mail, tá? Aí, aqui como já enviou, eu vou ter que fechar a janela e abrir uma nova janela anônima para poder funcionar. Se você for utilizar o mesmo navegador. Como eu aqui tenho vários navegadores, né? Eu posso ter essa dinâmica de abrir mais de um navegador e fazer aí três, quatro de uma vez só e depois abrir novamente três, quatro navegadores de novo na janela anônima e refazer o processo. Então, eu vou clicar aqui novamente em copiar, vou colocar ali, pá, Google Play, aceito, pá, vou esperar chegar a mensagem. Já posso fechar o navegador. Enquanto isso, enquanto tá chegando ali, eu já posso abrir o navegador de novo, né? Olha aí, ó. Uma janela anônima, obviamente. Tá bom. Ó, já chegou o código. Então, já pego o código aqui de novo, ó. Pá, Ctrl C. Já fiz o Ctrl C? Já posso atualizar o site aqui novamente, do e-mail, para poder trazer outro e-mail. E aí, eu já deixei o site aqui do Coffers. Ah, o site aqui eu tirei, mas aí não tem problema não. Vou botar aqui, ó. Coffers. Escrever aqui que é melhor. Aí já fica melhor. Vou copiar daqui para cá. Posso deixar aberto ali já, né? Jogo aqui, pá. E repito o processo. Tá bom? Então, se você tem vários e-mails, se você tem várias contas para fazer isso, você já pode ir fazendo isso, começar agora, para quando chegar a collab, você já está com todos os seus 20 ou 30 códigos na mão, tranquilo, de boa, sem se preocupar em fazer tudo isso na hora. Tá bom? E aí, mais uma dica, né? Mais uma dica para te adiantar. Você fez isso aí, repetiu esse processo várias vezes, e aí você, malandramente, você tem outro bloco de notas. Isso aqui é a dica, né? Para você ficar melhor. Para ficar melhor para a tua vida. Você clica aqui em outro, faz outro bloco de notas. E vai colocando os PIDs, né? Vai colocando o que são os PIDs. Os PIDs são os códigos, justamente esses códigos aqui. Você já vai fazendo isso, mano. Já vai deixando os códigos tudinho aqui, separados, no bloco de notas. Tá bom? Eu vou mostrar para você como que eu faço no meu telefone. Olha aqui, no meu telefone tem um bloco de notas aqui, já fica tudo separadinho, mano. Olha lá, não dá para ver. Agora deu para ver mais ou menos. Tá vendo? Se você quiser saber a dica desse aplicativo, eu deixo para você também. Tudo separadinho, os blocos de notas. Tá bom? E aí, se você fizer isso, quando chegar a colaboração, é só você fazer copiar, colar. Abre um navegador só aqui, ó. E vai fazendo copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar, né? E rapidinho, você resgata todos os códigos. Você não vai precisar abrir o jogo 20 vezes ou 30 vezes, sei lá quantas contas tu tem, para poder resgatar os códigos de um a um. Tá bom? Então, essa é a minha dica para você aí, que tem um montão de contas no jogo e quer resgatar todos esses códigos. Valeu? Grande abraço. E, se esse vídeo te ajudou, deixa o likezão aí. Valeu? E compartilha. Fui.